5 coisas que você precisa saber sobre o Playstation 4 1. O console terá uma vagina incluída Ai, querido! 2. Vai custar muito caro 3. O PS4 terá inteligência artificial Por que você fez isso? Agora eles não vão mais atrapalhar o seu jogo Eu te amo 4. Terá um novo controle DualShock Ô, Jorge! Cadê o meu controle novo do Playstation 4? Hum, não sei 5. O PS4 terá sentimentos Você me ama? Mas é claro que eu te amo Então por que você não compra mais jogos para mim? Olá, internet! Lembre-se de clicar em gostei E de compartilhar esse vídeo com seus amigos E também fazer sugestões para os próximos 5 alguma coisa Aí nos comentários do YouTube Quem sabe a sua sugestão possa ser O próximo 5 alguma coisa E a palavra que vocês mais querem ouvir essa semana é Piroca 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 Piroca